O que você quer? Puxa! 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 Volta! Volta! Puxa na perna! Volta! 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 Vai! Volta! Puxa na perna! A gente vai tirar! Vem a sua mão! Vem a sua mão! Vai fazer piante! 3 dias em um pouco! Vem a perna! Vem a sua mão! Vem a sua mão! Vem a sua mão! Vem a sua mão! Não fiz as duas, vamos atirar o pé Vamos atirar o pé Vamos atirar o pé Seguir o pé Segura o pé Segura o pé No erro dele se ele der pra a gente ir embora Vamos afastar ele Mais uma pegada na calça Pegada, pegada na calça Isso! Não deixa solto! Cuidado! Tem que estar tomando! Vai para as costas, vai para as costas! Joga a chanta por cima! rope! E aí? Sai! Sai para! Sai para o adrio! Joga para a chanta, joga para o presidente! Joga para a man, sai para a man! Obrigado! Deixar! Deixar! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!